Boa tarde quarta-feira dia 25 de agosto estamos iniciando mais uma edição do programa conecta aqui do parlamento catarinense comigo o jornalista marcelo espinosa da agência l boa tarde marcelo e a gente começa falando de um assunto que foi tratado na tarde de ontem pela escola do legislativo da assembleia legislativa e discutiu os avanços e também os desafios da lei maria da penha para tratar deste assunto aqui conosco estamos recebendo ao vivo a deputada estadual dirce heider scheidt do mdb muito obrigada pela sua presença deputada obrigada obrigada pela oportunidade foi uma tarde muito interessante a nossa de ontem quero parabenizar a nossa presidente marlene é a nossa coordenadora deliana bem como as nossas deputadas paulinha ada de luca luciano carminati que tiveram a oportunidade de debater né durante alguns minutos ou talvez um pouco mais sobre a questão da violência contra a mulher e nada mais justo que agora nesse momento nesse dia de nesse mês de comemoração de 15 anos da lei maria da penha então achei muito interessante que eu e tratamos de de vários assuntos inclusive com uma participação muito especial da desembargadora salete sumariva né é e também tivemos ali algumas que a questão de gênero hoje em dia né que foi o tema que que foi falado sobre a a violência da mulher no meio político então nós precisamos realmente avançar ainda mais nesse sentido porque ainda sofremos com essa questão de respeito no parlamento nos parlamentos e recentemente tivemos notícias muito desagradáveis foi o caso de joinville e também de são paulo uma deputada né e nós precisamos avançar fazer com que tenhamos é mais mulheres no passa no parlamento ou nos parlamentos né e que nós possamos também esse respeito que nos nos é de direito então é o tema foi bastante interessante nós devemos continuar avançando cada vez mais é nesse sentido a senhora citou a presença da desembargadora salete sumariva e ela falou sobre a importância da educação que além da punição do homem agressor é preciso que haja também uma educação das futuras gerações no sentido de desconstruir o machismo a senhora concorda com isso a senhora acha que é pela educação pelos hábitos em casa que também vai se mudar muita coisa com relação a essa questão sim eu concordo plenamente e eu é um dos temas que eu também é linkando aqui eu tenho falado sempre por conta da violência quanto idoso eu quero agora fazer essa comparação com a mulher também porque eu acho que tudo se dá por conta da infância nós temos que trabalhar essa questão da criança do adolescente no sentido de respeitar a mulher respeitar o idoso respeitar as pessoas tá certo deputada Dirce Heiderscheidt muito obrigada pela sua presença e bom trabalho daqui a pouco já começa a sessão ordinária né deputada é isso mesmo o trabalho continua firme e forte obrigada nós conversamos aqui com a deputada Dirce Heiderscheidt do MDB que falou sobre o encontro de ontem da escola do legislativo que tratou dos 15 anos da lei Maria da Penha e hoje pela manhã no parlamento catarinense a gente teve uma apresentação da secretaria de estado da fazenda aos deputados sobre as contas do estado foi isso né Marcelo isso Suelen essa é uma obrigação prevista em lei o secretário da fazenda ou seu representante tem que vir a cada quatro meses ao parlamento para apresentar como estão as contas do estado e os números apresentados pelo menos aqui pelo secretário Paulo Eli são números positivos que mesmo com cenário negativo em função da crise desencadeada pela covid o estado tem aumentado a sua arrecadação tem melhorado a sua receita e isso é atribuído principalmente a força da economia catarinense existem alguns algumas situações pontuais como por exemplo a questão da educação cujo investimento está ainda abaixo do mínimo exigido mas segundo o secretário isso vai ser alcançado esses 25% que é o exigido por lei vai ser alcançado com esse aumento que foi concedido aos professores que foi aprovado aqui com a instituição da remuneração mínima dos professores há também um aspecto sobre a questão da saúde que os investimentos devem ser maiores no ano que vem chegando a quase 15% daquilo que está previsto em lei atualmente o estado é obrigado a aplicar 12% do que arrecada isso chegaria a 15% segundo o secretário no ano que vem na questão da saúde houve também aumento de investimentos na segurança pública em outros setores e o secretário Paulo Eli atribui isso muito à força da economia catarinense que o estado mesmo com a crise que foi desencadeada pelo covid com fechamento de atividades econômicas durante um bom período a economia reagiu bem e hoje a arrecadação inclusive está melhor do que estava no mesmo período do ano passado o marcelo eu percebi que os secretários ali estava também presente a secretária adjunta da fazenda e ela falou eles falaram né sobre a possibilidade do estado de santa catarina entrar no equilíbrio no equilíbrio que é um no caso assim uma meta né no ano de 2023 né marcelo então seria daqui mais ou menos dois anos né é segundo o secretário Paulo Eli essa situação tem melhorado desde 2016 o estado enfrentou muita dificuldade em 2015 2016 tanto a crise né foi uma crise muito motivada por uma reação do que aconteceu na união a cada ação caiu muito naquela época tanto que houve a necessidade de se pegar em 2015 aqueles recursos do fundo previdenciário para cobrir um rombo que já era grande continua deve diminuir agora com a reforma da previdência recém aprovada mas existe essa perspectiva inclusive do estado elaborar um plano de investimentos para vários anos com aplicação em recursos de infraestrutura melhoria de obras viárias e isso tudo está sendo elaborado segundo o secretário Paulo Eli expectativa é positiva e realmente a gente acredita que o estado possa estar entrando nessa situação favorável em termos de da situação mas com relação a isso sua ela é sempre bom ficar atento porque isso depende muito da economia se tivermos problemas por exemplo como pode acontecer uma possível racionamento de energia ou então uma redução do consumo de energia em função da crise hídrica isso pode impactar na atividade industrial e com por consequência também afetar a arrecadação do estado de qualquer forma o legislativo catarinense vai acompanhando os deputados acompanham toda essa movimentação das contas do estado e você acompanha aqui nas nossas redes sociais e nosso site todos esses detalhes do que foi discutido hoje e de como o Marcelo falou do que vai impactando né aos poucos ao ao longo deste ano e dos próximos anos Marcelo pela manhã além dessa discussão das contas do estado que foi apresentada aqui em plenário para os parlamentares catarinenses nós tivemos a reunião da comissão de agricultura e o deputado sargento lima falou da possibilidade de ter informações mais claras do porto de são francisco é isso né isso suelen o deputado sargento lima pediu a realização de uma audiência pública para tratar do atraso do desemparque de fertilizantes que chegam para os produtores rurais de santa catarina via porto de são francisco do sul esse é um problema que já vem desde o mês passado já foi noticiado segundo o deputado é a uma demora grande que chega a passar de 20 dias e isso pode prejudicar o andamento da safra do estado porque segundo a feco agro que é uma das entidades que representa o setor em santa catarina é pode não chegar fertilizante a tempo nas lavouras para a realização do plantio por isso o deputado pediu a realização dessa audiência com os administradores do porto de são francisco do sul e também com a feco agro com a feco agro para pedir uma solução para essa questão afinal além dessa questão do atraso que é ocasionado que pode prejudicar a safra existe um aumento incremento no custo porque como o navio fica esperando fora do porto para chegar a sua vez de atracar e fazer o desembarque da carga isso tem um custo estimado em torno de 30 mil dólares se eu não me engano por dia então é um prejuízo muito grande que pode atrapalhar a produção rural a produção agrícola catarinense essa audiência pública vai ser realizada pela assembleia legislativa ainda não está definida a data mas assim que definida a gente traz aqui para vocês a informação no conecta e vocês claro podem participar via online dessa discussão também e agora a gente vai dar uma parada nas notícias aqui do parlamento né do dia de hoje e vamos ver o que está acontecendo lá no ambiente virtual nas redes sociais com Lucas Diniz boa tarde Lucas Oi tudo bem Oi Marcelo Olá Suelen Olá você que nos acompanha o nosso quadro deputado na rede de hoje que é o quadro onde a gente destaca e a atuação todos os dias de um deputado vai ficar com o Volney Werber o Volney ele fez uma postagem nas redes sociais dele a respeito aí de uma lei né de um projeto de lei que virou lei no caso de autoria dele que institui a rota turística de vinhos de altitude então é um projeto aí claro para incentivar né o turismo e o o a lei no caso também prevê a criação de um passaporte de promoção e divulgação das rotas claro para incentivar os turistas a fazerem a rota dos vinhos onde eles vão poder visitar as vinícolas né e também a a visitação dos pontos turísticos de cada região não só das vinícolas mas dos pontos turísticos de cada região então se você quiser saber mais conhecer os municípios que fazem parte da rota turística é só seguir o Volney Werber nas redes sociais dele o o o Instagram dele é Volney Werber oficial já o nosso destaque vai para uma uma reportagem que a gente postou a respeito do Emosc da situação do Emosc o Emosc com a pandemia teve uma queda das doações de sangue de 10 a 15 por cento então devido a isso eles fizeram um programa o programa superação para incentivar as pessoas a voltarem a doar sangue se você quiser saber também quais os tipos sanguíneos que estão em maior demanda o site do Emosc disponibiliza essa informação o no momento são os tipos a positivo e negativo e o positivo e negativo mas claro você pode acompanhar mais no site do Emosc se você quiser ver a nossa reportagem completa basta seguir a gente nas redes sociais arroba assembleia SC por hoje é só isso aí pessoal obrigada Lucas pelas informações e você pode interagir conosco como Lucas falou nas nossas redes sociais arroba assembleia SC no Instagram tem também nosso canal no YouTube e também pelos canais aqui do site alesc.sc.gov.br Marcelo ontem à tarde na sessão ordinária da terça-feira a gente teve alguns projetos que foram aprovados né foram sete projetos sendo seis projetos de lei e um projeto de conversão de medida provisória em lei esses projetos eles como formalidade tem que aprovar hoje a redação final na sessão isso geralmente é proforme né uma coisa protocolar e entre esses projetos estão dois o Lucas nosso colega das redes sociais falou sobre a questão de turismo dois que instituem rotas turísticas no estado de Santa Catarina um deles assinado pelos deputados Lércio Schuster e Milton Obos cria a rota turística do circuito Vale Europeu de cicloturismo essa rota na realidade já existe ali no Médio Vale de Itajaí tem vários municípios como Timbó, Pomerode em Daial, Ascurra, Piúna, Rodeio, Rio dos Cedos, Doutor Pedrinho, enfim municípios daquela região com o intuito de incentivar ainda mais essa rota que já é muito conhecida de quem gosta de ciclismo de quem pedala é uma rota que tem vários quilômetros e ela faz um trajeto circular ligando, saindo do município de Timbó e começando também do município de Timbó a outra rota que foi criada foi por meio de um projeto do deputado Nilson Berlanda que institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes que começa em Rio Negrinho, lá no norte de Santa Catarina e passa por São Bento do Sul Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário e Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá além dos atrativos históricos e dessa questão imperial porque aquelas terras foram doadas, me parece, para membros da família real em 1850 tem todo o envolvimento ali da região dos príncipes, né? toda uma cultura específica daquela região também tem os atrativos naturais, esporte de aventura, as praias tem também a questão religiosa, né? existem algumas igrejas pontuais ali na região que as pessoas também gostam de visitar, enfim aí as pessoas perguntam, mas por que essas rotas? na realidade isso é uma forma de categorizar, organizar isso e oferecer para o público olha, nós temos essa rota em qual você vai encontrar isso, isso, isso tem esse hotel, esse restaurante, esse local para descanso é uma forma de organizar algo que já existe na prática e na verdade, né Marcela, é importante salientar que aprovações como esta fomentam a questão do turismo catarinense que é importantíssimo para a economia do nosso estado além da questão do agronegócio, o turismo aqui em Santa Catarina não só a região litorânea, mas a serra no planalto catarinense, por exemplo fomentam e muito a economia do estado porque ganha todo mundo, né? o dono do restaurante, o posto de gasolina, a farmácia, né Marcela? e por falar nessa questão de turismo, Suelen o outro projeto que foi aprovado ontem é uma proposta do deputado Ivan Nats que cria uma espécie de marco regulatório não marco regulatório, mas critérios para você definir se uma cidade, um município tem interesse turístico ou não é uma forma de criar critérios de não transformar o município como algo um lugar turístico sem ter sem que ele tenha alguma potencialidade então esse projeto cria algumas regras alguns critérios até para valorizar o turismo porque de fato, quando você reconhece o município como um lugar turístico uma instância turística algo específico nessa área você pode direcionar recursos específicos que vão... pode até apresentar projetos, né? a própria Secretaria de Turismo do município vamos dizer, município de Rancho Queimado pode apresentar um projeto conseguir recursos para fomentar alguma festa algum evento além de chamar turistas, evidentemente se você fala que aquele município tem um interesse turístico a pessoa... acaba indo visitar seja para o turismo gastronômico seja para o turismo religioso ou pela questão do litoral mesmo das paisagens só que segundo o deputado precisa ter um critério para isso senão banaliza a situação sim e daí pode gerar um efeito contrário as pessoas acham que é interessante quando chega não é e daí acaba caindo no descrédito o que não é bom para ninguém, né Marcelo? Exatamente E ontem também a gente teve aqui uma reunião de um grupo de trabalho que trata especificamente da questão da violência contra criança e adolescente esse grupo de trabalho está vinculado à comissão que defende os direitos da criança e do adolescente aqui na Assembleia Legislativa Marcelo, na verdade o objetivo é deixar isso mais claro deixar oficial a questão da prevenção me parece que na pandemia os números podem ter aumentado apesar de não ter um registro oficial para isso, né? É, curioso, Suelen é que o tema central é essa questão da violência contra criança e adolescente mas durante essa reunião de trabalho que foi realizada ontem foi abordado um outro assunto também que é a preocupação com a evasão escolar por quê? Nós já temos municípios e mesmo escolas particulares que as aulas presenciais estão retornando outros ainda mantêm aquele esquema híbrido um dia em casa outro dia na escola segundo o Ministério Público na figura do promotor João Luiz Botega esse ano a evasão já foi registrada de 18 mil alunos ou seja, 18 mil alunos que deveriam estar na escola e não foram a sorte não o importante é que o Ministério Público possui um programa antes mesmo da pandemia para fazer com que esses alunos voltem então 8 mil deles já voltaram já voltaram mas a deputada Marlene Fengler que é a presidente da comissão demonstrou preocupação com esse assunto e vai sugerir já sugeriu melhor dizendo a realização de uma audiência pública em conjunto com a comissão de educação para tratar desse assunto porque a pandemia por si só já causou prejuízo já causou e essa questão da evasão escolar pós pandemia na verdade não pós pandemia porque a gente ainda vive uma pandemia mas digamos assim na leve retomada que ela está acontecendo muitos pais acabam pensando ah, mas ele já perdeu meio ano acabou ficando quatro meses em casa não adianta mais ir à escola mas na verdade isso é um acúmulo de falta de socialização e de todas as outras questões que a escola passa para aquela criança e os especialistas em educação eles são muito claros não é alarmismo mas como nós tivemos um hiato muito grande existe uma preocupação de como isso vai impactar nessas gerações no futuro nós podemos ter um apagão vamos dizer assim nessa área e a educação no Brasil embora tenha dinheiro ainda falta ela precisa melhorar ela não está bem estruturada ainda o suficiente exatamente a gente teve avanços com o Fundeb com outros recursos mas existe essa preocupação muito grande por parte dos especialistas do impacto que esse ato que começou lá em março do ano passado e em alguns lugares permanece e vai causar não só nessas pessoas mas no país como um todo na economia no nosso conhecimento é na verdade a gente tem que pensar que essas crianças esses adolescentes serão os profissionais que nos atenderão que nos auxiliarão no futuro então eles tem que estar preparado e é bom que os pais tenham consciência disso e para entender um pouco melhor e acompanhar todo esse processo você pode entrar no canal do Youtube da Assembleia a audiência pública ainda não está agendada mas ela vai vir aí com chamadas nas nossas redes sociais e você pai mãe educador pessoal que trabalha nas redes de ensino enfim que atua com crianças e adolescentes também pode acompanhar e colaborar para que essa evasão seja diminuída enfim que ela não aconteça de forma tão impactante Marcelo mudando um pouquinho de assunto mas importante frisar que está encerrando o prazo para as pessoas se inscreverem naquele programa de recuperação fiscal do Estado de Santa Catarina encerra agora final do mês é um programa que foi aprovado aqui pela Assembleia um programa que veio de iniciativa do Poder Executivo justamente para dar uma chance para aquelas pessoas que tiveram dívidas contraídas durante a pandemia que tiveram dificuldade para pagar seus impostos melhor dizendo com o Estado durante a pandemia isso aí vale para ICMS para IPVA para Imposto de Transmissão de Bens o ITCMD na realidade chama Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos esses três impostos eles estão atendidos por esse programa de refinanciamento então as pessoas que eventualmente estão em débito com o Estado podem procurar ou a Secretaria da Fazenda às vezes até por meio do próprio site da Secretaria da Fazenda para renegociar essas dívidas com alguns benefícios como desconto em juros e multas parcelamento só que esse prazo vai até 31 de agosto ou seja terça-feira que vem semana que vem já acaba e já foi dito aqui pelo deputado Milton Obos que acompanha muito essa questão que de fato nós não devemos ter uma prorrogação desse prazo então as pessoas tem que se apressar os interessados tem que participar essa semana para ficar com os débitos em dia com o Estado e também ajudar acaba ajudando a própria arrecadação do Estado esse tipo de iniciativa Marcelo a sessão ordinária já está começando a princípio na ordem do dia a gente tem um projeto do deputado Marços Machado que trata da questão da inclusão da proibição da realização de competição de corridas de cães outros projetos podem entrar extra pauta como o Marcelo sempre frisa aqui você acompanha agora ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira e mais informações nos nossos canais de comunicação até mais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri